E compartilhado com a senhora também, com os demais senadores, que estamos recebendo aqui a visita de sete deputados alemães que estão visitando num programa da Comissão Parlamentar Brasil-Alemanha, a convite do nosso deputado Renato Molling, do meu partido do Rio Grande do Sul, são deputados do CDU, do SPD e também do D. Link e do D. Grunen, que são da Alemanha e estão visitando São Paulo, Brasília e agora irão para o Pará. Agradeço a V. Exª pela recepção aos parlamentares alemães que visitam o Senado Federal. Muito bem-vindos, parlamentares alemães, aqui. Para nós é uma honra recebê-los. Bem-vindo à nossa casa.